O que vai ser o diálogo do senhor caso eleito com o governo do estado para a chegada do metrô em Guarulhos e também para a expansão da CPTM em Guarulhos? Já está o projeto todo, inclusive, já o Tatuzão já foi direcionado. Como líder do governo, nós estabelecemos e fortalecemos muito mais essa confiança do governador com o xerife. E o governador falou que nós, como prefeito da cidade, o Palácio dos Bandeirantes estará de portas abertas para discutir políticas públicas. E aí nós temos que falar do metrô, aí nós temos que falar também da estação da CPTM, nós temos que falar dos modais.